Música Começando as outras atividades da 4ª edição do festival por meio da cidade. Música 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 E em primeiro lugar, o Lento Secando! Música 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 Mas eu já vou embora com uma saudade. Só uma soma de fatores que fazem dessa noite única. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu jeep a fome, pra arregaçar como um ciclone. A gente acende, chão, quem riu de nós sem treco? Vai! Ano passado eu morri, mas esse ano eu não vou. Música Se você não me acertar, trouxe de volta para esse lugar. Música Jorais, vamos lá em 3, 2, 1 Música 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 Música